A CIDADE NO BRASIL Pão, biscoitos, cerveja, vinho, tudo isso tem leveduras. Um fermento natural formado por micro-organismos que há mais de 100 anos vem sendo utilizado pelo homem. As leveduras são micro-organismos celulares de fácil manipulação. Em nosso experimento de hoje, vamos usar as leveduras para mostrar a influência de diferentes fatores ambientais na formação e desenvolvimento de micro-organismos. Vamos testar o desenvolvimento das leveduras em temperatura ambiente, em soluções com pHs diferentes e analisar os resultados obtidos. Então, vamos lá. Veja o material que você vai precisar para esse experimento. Meio tablete de fermento biológico fresco, 6 frascos de 50 ml, fita crepe para etiquetar, um liquidificador, uma colher de café, água, açúcar, lâminas, laminolas, pipeta pasteur ou conta-gotas, microscópio e câmera fotográfica digital. Material ok? Então, primeiro passo, etiquete cada um dos frascos com as letras de A a F. Agora, prepare uma suspensão de leveduras. Dissolva o meio tablete de fermento em meio litro de água. Bata no liquidificador até que a mistura fique bem homogênea. Pega a suspensão de leveduras e distribua apenas nos frascos A e B. Agora, separe só os frascos C e D. Misture 100 ml da suspensão de leveduras com 2 colheres de café de açúcar e mexa bem. Coloque essa solução nos frascos C e D. Nos frascos E e F, que até agora estão vazios, coloque uma solução feita com 2 colheres de café de açúcar e 50 ml de água. Rememorando, os frascos A, B, C e D receberam a suspensão de leveduras batida no liquidificador. Os frascos C e D, além da levedura, também têm uma colher de café de açúcar cada um. E os frascos E e F só têm água e açúcar. Com as suspensões prontas, é hora de analisar cada uma delas no microscópio. Primeiro, separe 6 lâminas. Identifique cada uma delas também com as letras de A a F. Agora, coloque uma pequena gota da suspensão de cada frasco em sua respectiva lâmina e cubra com uma lamínula. Frasco A na lâmina A, frasco B na lâmina B e assim por diante, até o F. Agora, leve as lâminas ao microscópio. Note que nas lâminas A, B, C e D, você vai ver pequenas estruturas ovais e circulares. Estas são as leveduras, os organismos unicelulares que vamos observar. Utilize a câmera para fotografar todos os resultados encontrados nas lâminas. Agora, vamos colocar as lâminas E e F para analisar no microscópio. Podemos observar que nelas não há nenhuma levedura. Isso porque a solução desses frascos só continha água e açúcar. Novamente, fotografe os conteúdos das lâminas. As fotos são importantes para comparar os resultados com esse mesmo experimento no dia seguinte, quando vamos checar os fatores tempo e ambiente na modificação desses resultados. É o que vamos testar. Para isso, os frascos A, C e E vão para a geladeira. Os demais B, D e F permanecem em temperatura ambiente. Com essa etapa finalizada, vamos ter que esperar mais um dia para ver o que acontece. Depois de 24 horas de incubação, as leveduras já tiveram tempo suficiente para se desenvolver. Então, vamos para a segunda etapa do nosso experimento. Hora de retomar todos os procedimentos do dia anterior. Fazer novas etiquetas para as lâminas, de A a F, e etiquetar cada uma delas. Colocar uma pequena gota de cada suspensão incubada nos frascos nas lâminas correspondentes. E começar a analisar essas lâminas no microscópio. Primeira lâmina, frasco A com a suspensão de leveduras que ficou na geladeira. Veja que houve pouco desenvolvimento das leveduras. Nada muito significativo em relação ao dia anterior. Agora, vamos analisar a lâmina do frasco B, que ficou em temperatura ambiente. É possível notar que houve um aumento de células, mais do que o resultado apresentado no experimento do dia anterior. Agora, vamos analisar a suspensão de leveduras com água e açúcar que ficou na geladeira. Veja, aqui há um bom número de leveduras. Houve desenvolvimento de micro-organismos, apesar da solução ter sido mantida em baixa temperatura. Resultado diferente do frasco A, que ficou na geladeira com levedura. Veja a comparação. Resultado do frasco A com a suspensão de leveduras mantida na geladeira. E resultado do frasco C, com solução de apenas água e açúcar na mesma temperatura. A análise agora é com a suspensão do frasco D com levedura mantida em temperatura ambiente. Note o aumento das leveduras. As células se multiplicaram bastante. Já nos frascos E e F, que só continham água e açúcar, não há desenvolvimento de micro-organismos. Não houve resultado porque não havia leveduras para se reproduzir. Agora que já testamos os fatores ambientais de temperatura e disponibilidade de nutrientes, vamos analisar um terceiro fator, o pH. Veja quais os materiais que você vai precisar para esse novo experimento. Com esse material, vamos testar a influência do pH no desenvolvimento de micro-organismos. Vamos lá. Os frascos agora estão etiquetados com as letras G, H e I. Eles vão receber uma nova suspensão de leveduras, batida no liquidificador, igual a aula passada. Reserve. Agora, vamos usar soluções com diferentes pHs. pH neutro. A solução é feita misturando uma colher de chá de açúcar com 15 ml de leveduras e 10 ml de água. pH alcalino. pH alcalino. pH alcalino. Primeiro, vamos misturar duas colheres de chá de bicarbonato de sódio em 100 ml de água. Agora, misturamos uma colher de chá de açúcar com 10 ml da solução de bicarbonato e 15 ml da levedura. Para o pH ácido, vamos usar o vinagre puro. Misture 10 ml de vinagre com uma colher de chá de açúcar e 15 ml de levedura. Com os diferentes pHs prontos, vamos preparar as lâminas que devem estar etiquetadas com as letras G, H e I. Cada uma delas vai receber uma gota da suspensão do frasco correspondente à sua letra. Veja que a lâmina I, com suspensão de leveduras em pH ácido, apresenta um número de leveduras bem menor que as lâminas G e H que possuem pH neutro e alcalino. Fotografe todas as imagens. Agora, para saber se o tempo altera essa situação, vamos guardar os frascos por dois dias. Então é só esperar. Hoje, vamos para a última etapa do experimento de análise de desenvolvimento de leveduras em diferentes pHs. Guardamos as soluções por dois dias para ver qual a influência do fator ambiental na formação de micro-organismos. Vamos ver os resultados? A solução G do pH neutro, com leveduras, água e açúcar, mostra um aumento de leveduras em relação à aula passada. Veja. Fotografe também esse resultado para a futura comparação com o experimento anterior. A análise agora é da solução do frasco H, que contém pH alcalino. Aqui, o número de leveduras também aumentou. Não tanto quanto o número de leveduras da solução em pH neutro. Observe. Partimos agora para a análise do último experimento, o do frasco I, com pH ácido. O número de células também aumentou em relação à aula passada. Agora, vamos comparar os resultados das soluções em pH neutro e pH ácido. Há um número muito menor de micro-organismos na solução de pH ácido do que na solução de pH neutro. Para concluir o experimento, elabore hipóteses que expliquem os resultados. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho